Abre os meus olhos em tua luz Consolador, humildemente acudo a ti Porque tua terna voz ouvi Meu guia ser espírito Consolador Abre os ouvidos para ouvir Tua palavra me ungir Belas palavras de doce amor Ó meu bendito Salvador Consagro a ti meu frágil ser Para cumprir o teu querer Enche meu ser espírito Consolador Abre minha mente para ver O teu amor em grande poder Dá-me tua graça, dá-me vigor Faz-me na luta vencedor Sê tu o meu refúgio aqui Aumenta minha fé e te Sustenta-me espírito Consolador Abre-me a porta divinal Do teu palácio de cristal Pois o teu lindo rosto, Senhor Quero no céu verde esplendor E quando lá enfim entrar Teu santo nome vou louvar Pelo teu bom espírito Consolador O teu amor é walking Obrigado.